E para alavancar as vendas, os lojistas têm uma série de cuidados para que os produtos se tornem mais atrativos. E a vitrine é o primeiro canal de contato que o cliente tem com a loja. Se a loja fosse um ser humano e tivesse um rosto, ele seria a vitrine. É um espaço tão importante que é capaz de influenciar o cliente antes de entrar na loja. Se você já ficou alguns segundos em frente a uma vitrine com o desejo de comprar ou adquirir um produto, saiba que a disposição do manequim com o produto ou conjunto que está diante dos seus olhos não está ao acaso. Isso tudo tem a ver com visual merchandising. Nome complicado, né? Mas tem significado e significado que faz lucrar, ainda mais para quem trabalha com comércio. E eu vou conversar com este especialista nesse tipo de comportamento, tendência. E vitrine tem uma grande responsabilidade a partir do momento que ela se transforma num canal entre o cliente e o vendedor. Gigante, eu diria. Que vale a 70% mais ou menos de um grande impacto. Sabe aquele amor à primeira vista que a gente tem na nossa vida? Seria o equivalente à vitrine. Cativar e conquistar até o ponto da fidelização fica mais fácil quando a loja se torna mais atraente e começando pela vitrine. Quando o olho bate e o cliente ficar assim, hipnotizado, bingo! Gente, não tem jeito. Eu nem sei te dizer se o público-alvo das vitrines são mulheres ou se são homens. O fato é que eu até, licença meu entrevistado, mas por exemplo aqui, eu jamais usaria uma calça dessa que tem esse rasgo, tá vendo? A questão é que eu olhei o look com o moletom, com o tênis e eu fiquei com vontade de comprar. Fiquei com vontade de usar. E olhando num todo, eu fiquei pensando, caramba, que vontade que me deu de viajar. Viajar com pochete? Não, viajar com estilo. Tá vendo? Eu fui influenciada. Caí nessa armadilha gostosa que a vitrine dá, que é aquela. Você também pode ser esse manequim e usar o que a manequim tá usando. E até algumas mensagens subliminares, como as fotos atrás de pessoas que normalmente são muito bonitas, falar assim, você vestindo isso, você vai estar parecido com essa pessoa. E o público-alvo, trazer realmente o que o público-alvo quer vestir. E como você falou, a calça sozinha, ela não é tão legal, mas ela no conjunto pode ser até o diferencial desse manequim. Com um aspecto confortável, organizado e atraente, a simples melhora de visual merchandising pode ajudar em 83% das vendas, como explica o consultor do Sebrae. A vitrine, ela é multiuso, tá? Ela não precisa ser usada de uma forma só. Aqui, nesse exemplo específico, ela quer chamar a atenção pra uma ação específica que ela tá fazendo. No caso aqui, uma ação promocional. Então, o produto em si, ele fica em segundo plano. Mas se você prestar atenção, se não tivesse nenhum produto aqui, eu saberia que aqui seria um produto de óculos do sol. Vitrines são a porta de entrada. É o primeiro atrativo que impulsiona o consumidor a comprar. E tá pensando que é fácil? A vitrine hoje, ela é 83% do poder de decisão do cliente entrar na loja, né? E o poder de decisão de compra dele também. Olha, eu sou criativa, tenho diversas ideias legais aqui, porque eu já tenho vontade de usar metade da sua loja. Eu acho que eu consigo me dar bem montando uma vitrine. Ah, isso eu quero ver. Você topa? Eu topo. Eu pensei que era fácil montar uma vitrine. Hum, vai vendo. Diego explica que as peças nos manequins devem ser selecionadas com cuidado, pensando em estratégias de venda ou promoções. Existe todo um planejamento. Então, para a gente chegar até a cor, né? Existe um estudo de cartela de cores, existe um estudo da estação vigente. Entender como funciona o marketing sensorial ajuda a trazer soluções para que o comércio seja forte e competitivo, porque tudo isso interage e desperta emoções no consumidor.